Você sabe o que é a psoríase? Você sabe como aliviar as coceiras causadas pela psoríase? O principal sintoma dela são as lesões na pele, que tem aí camadas ressecadas, que coça muito e pode até arder. Assiste o vídeo até o final para você saber mais a respeito. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já começa aí deixando o seu like para me dar uma força aí para o canal também. E não se esquecer de se inscrever se é a primeira vez que você está vendo o vídeo. Lembrando que a gente tem redes sociais, o grupo e a página também no Facebook. A gente tem o Instagram, tem o Twitter e também tem o grupo do WhatsApp onde você pode participar. É só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você tem acesso ao link de convite para entrar no grupo do WhatsApp e nas outras redes sociais do Artrite. Bom, vamos saber então mais a respeito da psoríase e de como a gente pode amenizar essas coceiras, né? Adotar alguns cuidados diários é a melhor forma de não ser incomodado pelas coceiras que a psoríase causa. Primeiro deles, quando você tomar banho, procurar manter a pele sempre limpa. É muito importante para que ela pare de coçar. Mas eu preciso tomar algumas precauções. No banho, né, com a água muito quente, é sempre importante ver isso. Porque não tomar, né, o banho então com a água muito quente. Além de piorar o problema, ele pode machucar também a sua pele. Toma banho rápido de 15 minutos no máximo e não esfregar com muita força. Use cremes ou pomadas hidratantes para evitar que a pele fique seca, gente. Converse com o seu médico antes para saber se o produto que você escolheu não tem nenhuma substância que possa piorar ainda mais, né, o problema ou causar algum tipo de alergia a você. Em relação a compressas frias, colocá-las em locais afetados pode ajudar bastante a aliviar as coceiras causadas pela psoríase, tá? Evite coçar, gente. Por mais que a gente sente vontade de coçar, evite fazer isso. As unhas podem estar sujas e piorar o problema. Também podem machucar ainda mais a região afetada pela psoríase, tá bem? Tá bom? Então, atenção, mesmo que você faça tudo o que é necessário para aliviar as coceiras causadas pela psoríase, algumas coisas podem fazer as lesões aparecerem com mais frequência ou piorarem. Primeiro, hábitos não saudáveis, como fumar, beber, pode piorá-la. Tente evitar ou eliminar esses hábitos se você os tiver. Se você tem tendência, se você fuma, né, se você bebe, procurar, então, parar para que amenize um pouco, né? Os dias mais frios, a pele começa a ficar mais seca, né, durante o frio, o que pode fazer com que as coceiras apareçam. No caso dos medicamentos, alguns deles podem afetar a psoríase. Então, é importante conversar com o médico quando isso acontecer. Em relação a pessoas que têm tatuagens e piercing, pode fazer com que você tenha algum tipo de alergia de pele em relação a isso. As tatuagens e aos piercings, pessoas que têm psoríase, pode acabar piorando a situação. Bom, gente, então essa dica, ela é uma dica rápida. Pode ter certeza que se você colocar em prática, vai aliviar suas coceiras causadas pela psoríase. Então, procure aí evitar banhos muito quente, tomar o seu banho de no máximo 15 minutos, sem se esfregar com muita força, né? Procurar utilizar cremes, manter a pele hidratada, ou cremes ou pomada, óbvio, sobre a orientação do seu médico, para que ele possa te orientar ao melhor. Procurar fazer compressas frias, que pode ajudar muito a aliviar essas coceiras, como eu falei. Eu sei que também é uma vontade muito grande de coçar, mas evitar o máximo de fazer isso, por conta das unhas que podem passar as bactérias, né? E sempre, muito importante, procurar manter hábitos saudáveis, procurar conversar em relação aos medicamentos que você toma, se isso pode estar piorando a psoríase. Em relação a pista de tatuagens, né, gente? Se você tem vontade de querer fazer, no momento não, né? Depois, mais pra frente, se a sua psoríase estiver controlada, e o seu médico achar que pode, aí sim, né, gente? Sempre conversando. É o que eu sempre falo. É sempre importante conversar com o seu médico em relação a tudo, pra que não esteja nenhuma piora. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, mas o teu medicamento não está adiantando. Talvez os seus hábitos também não estejam ajudando, né, gente? Por isso que é sempre bom colocar aí as duas medidas de peso. O que você está fazendo, se está fazendo certo, se você está mantendo corretamente o seu tratamento, não é verdade? Então, é isso, gente. Comente aqui embaixo se você já foi diagnosticada com psoríase ou psoriase. Não sei como que as pessoas pronunciam. Perdão se eu estiver pronunciando errado, tá, gente? Como que você está fazendo o seu tratamento? O que você usa de forma caseira, que está aliviando, né, essas coceiras? Vamos compartilhar a informação, gente. É muito bacana, porque outras pessoas podem olhar seus comentários, podem poder tirar as dicas em relação a algum problema, através dos comentários, tá bom? Deixou o seu like, eu agradeço muito. E obrigado por também se inscrever aqui no Artriche. E obrigado por comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Comente aqui embaixo qual vídeo que vocês querem que tire dúvidas a respeito de qual doença autoimune e qual doença crônica, tá bom? Que eu tenho certeza que eu vou pesquisar bastante e faço com muito carinho para você. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Artriche hematóide, muita lenda juntas. Tchau, tchau.